Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo aí desse domingão, trazendo as primeiras informações e olha, bomba logo na manhã desse domingo, eu quero saber muito a sua opinião, enfim, sejam sempre todos bem-vindos, mais um vídeo aqui do canal, peço para que deixe aquele like para fortalecer, seu like é muito importante, faz com que a plataforma recomende nosso conteúdo para novos palmeirenses, mas dedão no like, se inscreva caso seja novo por aqui e ative o sininho das notificações em todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo, assim que a gente enviar vídeo novo, você recebe em primeira mão, tá? E é totalmente gratuito, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho das notificações em todas as notificações. Também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilha esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp para dessa forma dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha. Eu não sei se você já sabe da novidade, quando chegarmos a 65 mil inscritos, terá sorteio de uma camisa oficial do Verdão, sorteio é lá pelo Instagram, em breve traremos mais informações. Se não segue a gente lá no Instagram, vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado, beleza? Vai compartilhando aí, né, para a gente chegar rapidinho a 65 mil inscritos e sortear a camisa do Verdão. Família, mais um dia aí começando, né, após uma vitória, classificação no Campeonato Paulista, terceiro ano consecutivo, Palmeiras consegue aí a melhor campanha, né, então tem o direito de mandar as quartas de final. Eu ia falar em casa, mas a gente não vai poder utilizar o Allianz Parque, né, mas mando do Palmeiras nas quartas de final e se for passando de fase, né, até uma eventual final aí o mando é nosso. Quero falar que na coletiva de ontem, eu nem vou falar muito sobre o jogo, porque eu falei no pós-jogo de ontem, mas eu não sei o que acontece, a plataforma não recomenda o nosso pós-jogo, não sei se o pessoal não consome realmente, não gosta, né, de acompanhar o nosso pós-jogo, mas a plataforma não recomenda, tá, não recomenda. Enfim, se você quiser dar uma olhada lá no nosso pós-jogo, vou deixar no final desse vídeo aí o card, né, só clicar para ir direto lá e dar uma moral para a gente. Na coletiva de ontem, o Abel disse que não descarta processar Carlos Belmonte após as ofensas. É, ainda estamos falando, né, do choque rei aí do último domingo, rendeu a semana inteira e aí ontem o Abel se pronunciou. Ele falou também que tem procurado ficar mais tranquilo à beira do campo. E olha, eu até falei para vocês, eu não lembro qual jogo que foi, que eu estava sentindo um pouco a falta daquele Abel Ferreira de anos anteriores, mas isso acaba sendo pior para ele, pior para o Palmeiras, né, ficar sem o treinador, tem toda essa dor de cabeça aí de julgamento, né, aí envolve advogado e aí o Palmeiras fica sem técnico à beira do campo. Então tem muita coisa que envolve toda essa situação, né, acaba, entre aspas, prejudicando o trabalho. Quando o Abel é mais efusivo, quando o Abel é aquele torcedor realmente, né, à beira do campo. E aí os árbitros acabam dando amarelo, dando vermelho. Ele acaba sendo relatado em súmula, né, dependendo do que ele fala. Gestos também, a gente sabe, a gente sabe, né, o que acaba acontecendo. Ele abordou também o seguinte, né, ele falou que, ó, tô só com um cartão amarelo, hein. Tô só com um cartão amarelo na temporada, isso ninguém tá falando, mas é isso aí mesmo, Abel, isso aí ninguém vai falar mesmo, tá. Então ele falou que tá, procura ficar mais tranquilo, né, à beira do campo, tá. No jogo de ontem, né, o pós-jogo aí, a gente falou sobre a partida de ontem, agora é as quartas de final. Hoje, mais tarde, conheceremos aí o nosso adversário. Será que vai ser Ponte Preta ou Água Santa? Você tem a preferência por algum? Eu acho que time que quer ser campeão não deve escolher adversário, mas creio eu que será a Ponte Preta. E provavelmente, né, nosso mando aí será em Barueri. Não teremos o Allianz Parque disponível para as quartas de final. E muito provavelmente também Palmeiras passando nem pra semifinal, hein. Palmeiras trabalha com a possibilidade de ter o Allianz Parque só numa possível final. Complicado, hein. E, ó, eu acho que se o São Paulo classificar, dependendo aí, né, dos confrontos, eu acho que pode dar Palmeiras e São Paulo ou Palmeiras e Santos, hein. Agora eu não sei. Eu sei que na semifinal pode dar um clássico aí, né. O Palmeiras e Corinthians. Não, Corinthians não. O Corinthians já tá fora. Corinthians enfrenta o Água Santa hoje, né, o Água Santa aí do grupo do Palmeiras. Lá em São Bernardo. Esse jogo vai ser no estádio 1º de maio. E não vale nada, né, vai acompanhar aí as quartas de final, semifinal, final do Paulistão. Em casa, diretamente do sofá. Bom, hoje a rapaziada tem folga e provavelmente amanhã também a folga geral aí para os atletas do Palmeiras. Vamos aguardar aí ser definidas as quartas de final, né, os jogos pra Federação Paulista. Vamos aguardar a Federação Paulista confirmar as datas das quartas de final aí e ver o dia que iremos jogar. Então provavelmente, Palmeiras, Palmeiras folga hoje, já é confirmado, né, pelo Departamento de Comunicação. Palmeiras folga hoje e provavelmente folga amanhã se reapresentando aí na próxima terça-feira. E vamos rumo aí às quartas de final. Assim que for confirmado, data, horário, local, tudo confirmadinho, a gente vem trazer pra vocês. Tanto aqui quanto lá no nosso grupo do WhatsApp também. Se não segue a gente lá, vou deixar o link aí no comentário fixado também ou na descrição, tá o nosso grupo do WhatsApp. Bom, família, a bomba aí desse domingo, olha só, hein, John Textor novamente, agora em seu site, rapaziada. Ele voltou a falar sobre o suposto caso de corrupção na arbitragem do futebol brasileiro. O americano disse que tem um árbitro, um áudio de um árbitro com sotaque carioca, admitindo a tentativa de manipulação. Textor fala que recebeu uma gravação de um funcionário ligado à CBF. Ele ainda afirmou que existe um relatório de manipulação de jogo em partida entre Palmeiras e Fortaleza em 2022. Palmeiras envolvido, jogo do Palmeiras envolvido. Nisso tudo aí que o John Textor tá falando, hein, de 2022, rapaziada. O dono do Botafogo disse que não há evidências de que o Palmeiras esteja envolvido. Ele publicou aí alguns vídeos em seu próprio site oficial. Eu fui buscar a ficha técnica daquele jogo, né, e, pô, na hora já me veio assim, pô, mas naquele jogo, quando eu vi esse vídeo do Textor, na hora já me veio, pô, mas naquele jogo o Palmeiras já tinha sido campeão. O Palmeiras já entra campeão naquela partida contra o Fortaleza. Porque, ó, aquele jogo foi dia 2 de novembro de 2022. Nós já entramos campeões à noite, pois mais cedo o Inter perdeu para o América Mineiro. Acho que foi isso, né? Na ocasião, o árbitro foi o Wilton Pereira Sampaio e no VAR, Wagner Hillway. Eu não sei qual seria o sentido, né, desse jogo estar possivelmente envolvido em algum escândalo, só se for esquema aí de apostadores. Porque o Palmeiras ganhou de 4x0, o Palmeiras jogou leve, né, não teve assim nenhum lance que a gente pode falar. Nossa, teve esquema aqui, teve... O Palmeiras ganhou de 4x0 do Fortaleza, já estava campeão. Não sei se o Fortaleza estava disputando alguma coisa ainda no Campeonato Brasileiro, se ia cair, se ia para a Sul-Americana, se estava buscando classificação para a Libertadores, né? Mas, enfim, eu não lembro, assim, de nenhum lance que o Palmeiras... Que possam reclamar, assim, do Palmeiras desse jogo, mas ele relata, tá? Bom, vamos aguardar aí, porque isso é muito grave. As coisas que ele vem afirmando aí pode abalar o futebol brasileiro, podendo até ser paralisado, tá? Bom, voltando a falar aí de um possível caso, né, de corrupção citado, O empresário afirmou que o conteúdo seria de uma partida de uma divisão menor, tá? Vamos aguardar aí para ver o que acontece, né? Futebol brasileiro será que vai ser paralisado? John Texter aí tem 3 dias para apresentar as provas, né, ao STJD. Ele diz também nesses vídeos aí que parece que o caso estava com a justiça, tá? Enfim, tá... Esse embrólio aí, essas... Cara, tá muito... Como é que eu posso dizer para vocês a palavra certa? Agora me fugiu a palavra, tá? Mas a gente segue acompanhando porque... Cara, a choradeira tá demais, hein? Será que ele deve saber de alguma coisa mesmo? Será que tem alguma coisa acontecendo e cita jogo do Palmeiras? Tá demais, né? Tá demais. Deixa eu mandar um salve aqui para a Fátima Nunes, é do sertão sergipano. Salve para você, Fátima Nunes e o Joselito, que fez 14 anos ontem. Meus parabéns, meu amigo. E obrigado por acompanharem o Resenha Alviverde em mais um vídeo e ajudar a fazer esse canal acontecer, beleza? Eu vou ficando por aqui. Tenham todos um excelente domingo. Se gostou, deixa o like. Se não deixou o like ainda, fortalece no like. Se inscreva, deixa o comentário, compartilha. Tamo junto, mas tarde a gente volta e avante palestra sempre.